Pra quem não sabe, gente, esse é o cara do nosso grupo, tá? Foi até bom, porque eu vou apresentar pra vocês, pertinho, que às vezes vocês não escutam de longe, mas não sabem. Né, Senato é uma associação que tem vários anos de capoeira aí, ó. Então são vários integrantes, além de vocês, são várias outras cidades que ele toma conta, né? E mais ou menos quantos mil, mais ou menos? Dá bastante gente já, né? Dá bastante gente. E vamos bater uma palma aí, ó. Graças a Deus. Bora lá então, velho. Solta a mandinga, ei! Solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Capoeira, solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Capoeira, solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Capoeira, solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Solta a mandinga! Solta a mandinga, ei! Solta a mandinga 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 Olha, pega esse nego, derruba no chão Esse nego é valente, esse nego é o cã Esse nego é valente, esse nego é o cã Eu lhe dou a rasteira, eu lhe bato no chão Esse nego é valente, esse nego é o cã Eu lhe dou a rasteira, eu lhe bato no chão Esse nego é valente, esse nego é o cã Esse nego é valente, esse nego é o cã Ai meu tempo, ai no tempo, era o tempo do caciveiro Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo do caciveiro Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo do caciveiro Abalou, capoeira abalou, você abalou, deixa abalar Mas se abalou, deixa abalar Mas se quiser pode jogar Mas se abalou, deixa abalar Mas se abalou, deixa abalar Mas se abalou, deixa abalar Então se abalou, deixa abalar